Música Fim de semana chapa quente, fim de semana chapa quente em nossa capital Olha, quando você pensa que está indo tudo bem, tudo tranquilo, aí o pau canta Aí o pau canta, desta feita o alvo foi o prédio da Defensoria Pública Estadual É verdade, foram vários tiros Dona Lígia Gomes da Fonseca Maciel Foram vários tiros contra o prédio Agora tem um detalhe dessa história, porque uma carta com várias ameaças foi deixada no local O vigilante, né, o vigilante lá, de lá, da Defensoria, relatou ao repórter Ingra Sondesi Os momentos de terror que viveu na madrugada, sábado passado Eu imagino, né Bala pra cá, bala pra lá e o vigilante O que é que eu faço, meu Deus do céu? Hã? O que é que eu faço, meu Deus do céu? Hein? Então traz pra cá a imagem Esse é o Ingra Sondesi Põe no ar Isso mesmo, Edivaldo A sede da Defensoria Pública do Estado do Acre Foi alvo de criminosos na madrugada desse sábado Segundo informações da polícia Homens chegaram em um carro e atiraram contra a fachada aqui da instituição A porta de vidro foi atingida e caiu os estilhaços aqui dos vidros E ali na janela, perto da garrafazinha aqui Vou pedir pro Jair mostrar também As marcas da violência A perfuração que a bala fez aqui na janela De vidro Ó, o furo da bala aqui Esse foi o estrago aqui Foram quatro disparos contra a Defensoria Pública Na madrugada de sábado Eles chegaram em um veículo roubado E trouxeram também o proprietário do carro E deixaram ele amarrado aqui na sede Além disso, no momento do ataque Estava o vigilante aqui da Defensoria Pública Mas ele conseguiu correr e se esconder E não ficou ferido A gente falou por telefone Com o defensor-geral Fernando Moraes Ele não quis gravar entrevista Mas falou que os serviços vão continuar acontecendo segunda-feira normalmente Mas já pediu segurança reforçada aqui na sede da Defensoria Pública Inclusive foi deixado aqui um artefato Suspeita-se que esse artefato é explosivo Ele foi levado pela polícia para passar por uma perícia Ao lado do artefato foi deixado também uma carta E nessa carta os criminosos pedem algumas exigências Alguns direitos E ameaçam a Defensoria Pública e o Estado De novos ataques Se algumas medidas que foram adotadas lá no presídio Como a transferência de 44 presos Supostamente líderes de facções Para o regime disciplinar diferenciado Que aconteceu sábado, sexta-feira Essa transferência Então isso pode ser um ataque Em represália a essas medidas de segurança A gente conversou também aqui com um dos vigilantes da Defensoria Pública Ele falou que nesses mais de 30 anos de serviço Nunca vi uma situação como essa que é um ataque Inclusive ele faz um alerta Que eles trabalham aqui sem armas e sem qualquer segurança Confira aí a fala do senhor Francisco Segurança aqui da Defensoria Pública Trabalhei em vários lugares por aí Nessa minha área de segurança Nunca tinha visto Você assustou aí ficar trabalhando agora? Agora eu tô com medo, né? Porque eu não tenho segurança aí Só de Deus mesmo Vocês não andam armados? Não, nós não trabalham armados Com imagem de Jair Alves Ingressão Deze para o Gazeta Alerta Quer dizer que atiraram na porta, né? Recupera as imagens, produção Recupera as imagens aqui pro Gazeta Meteram bala na porta A porta foi abaixo, né? Olha só Ali do lado também Recupera as imagens Do estrago causado Porta de entrada da Defensoria Pública É justamente aí onde trabalham os profissionais Os doutores Que fazem a defesa Com muita competência É bom que se diga Daqueles que não tem recursos financeiros Não é? Daqueles que não tem Renda Dos chamados Menos afortunados Pela sorte Eu posso dizer assim E meteram bala aí Não é? E o ingressão Delos Foi lá conferir Conferiu Volta pra cá agora Volta pra cá Porque daqui a pouco Eu vou mostrar aqui Uma entrevista com o Defensor-Geral Fernando Moraes de Souza Sobre as medidas de segurança Que serão adotadas a partir de agora Não tá fácil, não 12h25